Imaral já se prepara para receber os visitantes de mais um Festival Nacional do Salame. A expectativa é dobrar o público neste ano, por isso o evento ganhou um novo local. Bom, para falar sobre as novidades, os preparativos para a quinta edição do Festival Nacional do Salame, nós estamos recebendo aqui no estúdio da UPFTV o prefeito de Imaral, Josué Longo, também está aqui conosco a rainha do Festival do Salame, Sabrina Sgarbi, também estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Imaral, Neiva Schuster, e ainda a diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Imaral, Darjit Vector. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui com uma mesa aqui muito gostosa, que já já a gente vai falar um pouquinho dos detalhes, material que foi preparado todo pela Cantina Roma e eventos da cidade de Imaral. Prefeito, que prazer receber vocês aqui para mais um festival que mostra uma das potencialidades do município. Com certeza, alegria toda nossa, juntamente com a rainha, nossa diretora, secretária, equipe de governo, que dá sustentação ao 5º Festival Nacional, juntamente com a Rota das Salamarias, que é uma entidade extremamente organizada por produtores rurais, que engrandecem a nossa colonização italiana. E o Festival do Salame é importante para o telespectador, para compreender, nós desde a década de 20, com o frigorífico Borella, que fez fama em todo o Brasil, depois, na década de 80, passou a ser a Perdigão, hoje o BRF, temos a economia muito voltada à sonicultura, e um mercado que está expandindo muito, as perspectivas de abrir novos mercados, não somente a Rússia, mas também outros mercados importantes, faz com que os nossos produtores rurais tenham uma especialidade na área da carne suína. E, para nós, é importantíssimo, para divulgar, Amaral, a região, o Estado, temos aí, de todo o Brasil, temos conhecimento de pessoas que conhecem já o Festival do Salame, e a preocupação nossa sempre é acolher bem, com qualidade, dos nossos produtos, e, como você falava anteriormente, até o local, nós estamos em um local maior, para poder acolher melhor e que a quantidade de pessoas seja cada vez maior e divulgue os nossos produtos. A produção suína, prefeito, já foi a principal atividade do município de Amaral, hoje segue entre as principais? Com certeza, a avicultura tomou a ponta hoje, o leite, mas a suinocultura tem um espaço muito importante, até por nós ter a sede aí da BRF, que tem produtos a nível internacional. Bom, prefeito, vou lhe pedir para passar aqui o microfone para a secretária Neiva, a gente já contou a novidade, que muda de local, o que mais vem pela frente nesse Festival do Salame, secretária? O que eu quero explicar é que a maioria das pessoas não sabe como é que funciona a festa. A festa, a pessoa chega, paga o ingresso, entra na festa e é tudo à vontade. Muitas iguarias italianas, temos muitos salames, espumantes, vinho à vontade, nós temos a pizza, que é uma outra iguaria que todo mundo gosta. Então, assim, nós estaremos no dia 6, 7 e 8 de junho, a festa começa na sexta-feira, ela abre às 15 horas da tarde e ela se estende até às 24. Teremos abertura oficial às 19 horas, mas no domingo, no sábado, voltamos novamente às 11 horas e a festa vai até às 24. Bom, pode almoçar no Festival do Salame de Sábado, se preferir vai no fim do dia, já fica, é um jantar e tanto, não é? Se quiser tomar café no Festival, almoçar e jantar, pode. Está valendo. O preço do ingresso, secretário? O preço do ingresso na sexta-feira é R$ 50, no sábado é R$ 60 e no domingo R$ 50. Bom, há um pouquinho do que tem lá, o que tem aqui é muito pouco, perto do que vem pela frente nesses três dias, sexta e sábado e domingo. Tem copa, salame, queijo, você falou na pizza, não é, secretária? Espumante, vinho, suco de uva? Suco, temos a linha de iogurtes, chocolate, temos salame de chocolate, é muita coisa. Eu acredito que uma pessoa não consegue degustar a todas a opção que nós teremos no cardápio. São quantos expositores? São 25 expositores. 25. Isso, toda a nossa região aqui é da melhor qualidade. E olha que bacana, além de toda essa cumilança do Festival de Salame, tem atrações artísticas, não é? A Dargit Vector, que é diretora também de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Maral, conta para a gente que atrações são essas que nós poderemos acompanhar em Maral. Bem, na verdade, a gente tentou também inovar nesse sentido de preencher todos os horários com atrações. Então, nós temos várias bandas locais, como Betanska, Quinta Estação, Gato Preto, Talisson e Renan. Também tem apresentações da PAI, do Lazer e Convivência. Vamos ter também bandas de fora, Ragazzi dei Monti, que é uma banda típica italiana. Giovanni Marquezelli, que é um tenor fantástico. A banda ACF e também Luiz Carlos Borges. Olha só, atrações das mais variadas, prestigiando os talentos de Maral também. O local acho que vale a pena reforçar, não é? É, exato. A gente tentou fazer com que atenda a todos os públicos, uma vez que as famílias levam crianças, levam pessoas jovens, meia-idade e pessoas idosas. Então, a gente procurou atrações que atendam a todos os gostos do público. E o local do Festival do Salão? É no ginásio, então já tira Francisco Forest, fica no centro da cidade, ao lado da Escola Iesta. Bom, e olha só, o local, o ginásio, vai ser todo decorado pela equipe da Cantina Roma e Eventos. Está aqui um colaborador da equipe servindo a gente. Vai ter até brinde aqui no encerramento do jornal. Mas, antes disso, nós vamos ao convite da rainha, né? A rainha que está aqui com a gente é a rainha do Festival de Salame, a Sabrina Sgarbi. E é quem vai fazer o convite para você que está acompanhando a programação da UPF TV também prestigir esse evento. Enquanto isso, pode ir servindo as nossas convidadas aqui, vamos passando. Claro. Eu vou pegar aqui. Então, eu convido todos a participar do 5º Festival Nacional do Salame, com o melhor da culinária italiana, né? O melhor da cozinha italiana e um verdadeiro show, né? Tanto de culinária quanto de cultura. Eu, como a regina da 26ª Festa Italiana de Marau, invito todos a participar da festa. Marau te espera, dia 6, 7 e 8 de junho, para mangiar e festejar. Tá certo. Em dois idiomas aí não podia ser diferente. Está aqui, ó, a rainha também. Vamos fazer um brinde, não é, prefeito? Pelo sucesso do Festival do Salame. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.